Oh, Georgie, this is music to my ears, jazz para os ouvidos Ei, bem-vindo ao meu universo sozinho Eu crio meus versos e eu converso comigo mesmo na minha mente Eu vi no silêncio dos inocentes, como Hannibal, Cannibal Vogue tá se alimentando do seu cérebro Se eu quero, pô, eu faço, acontece até no cansaço É como se fosse assim tão fácil, com esse flow mágico Tipo um voodoo, é fogo no jazz, é fogo no fumo No estilo de fulbo, parto uma loca de giro no mundo Num rolê no turno, evitando os homens de contorno Confuso com tudo que o mundo virou, mano, não sei Andava de skate com spray, hoje eu trampo de mic com DJ Quanto vários doente tão se masturbando vendo live de cosplay Ok, essa é o canetei, nascer de nada, tipo MJ Em 96, não lembro de todas, não contei, nada a ver Tipo um trans off e no Coldplay, one day, fui da cocaine Hoje é no pain, no gain, tomo o control, vindo o Coltrane Fumando um, dois, três, baseado Pra ficar chapado e aliviar o stress Ela ligou o meu telefone Ela quer brotar lá em casa, quer me deixar leve Eu não sei onde eu me perdi, mas eu sei onde eu me encontrei Fazendo rima foda, só está ali na roda É porque era caixa, só o da passagem, hoje nós marola Nós é prova viva que o mundo não gira, ah, ele capota O mundo capota, eu tô de BM, mas tava na sola Sonhava muito na época da escola, que a diretora é minha chave de ódio Eu pensava se foda e fumava uma tora Foda, TDAH, mano, ninguém consola Escrevia rima nas aulas de história E a mente decola, e a mente decora Ainda tempo, trilha sonora Naquela idade não era igual agora Hoje quem manda rima tem cash no bolso Apoio da família e tem várias xox Antigamente eu tomava umas gotas Mas eu sabia falar o que elas gostam Enrolei umas notas e me envolvi com droga Até eu entender que ser eu é da hora Fumando um, dois, três, baseado Pra ficar chapado e aliviar o stress Ela ligou o meu telefone Ela quer brotar lá em casa, quer me deixar leve Eu não sei onde eu me perdi, mas eu sei Onde eu me encontrei, fazendo rima foda Sua estalina roda É porque era cash, só o da passagem Hoje no armarola Nós é prova viva que o mundo não gira Ah, ele capota Mano, um, dois, três, baseado Pra ficar chapado